Fala galera, você está no Gameplay RJ, o canal da porrada que fala com vocês, o David Jones galera E nós estamos de volta com Mortal Kombat X E agora pra fazer o segundo capítulo da história galera, clica no gostei nesse vídeo, pelo amor de Deus Essa história tá fantástica, vem comigo, vem comigo, vambora continuar a história E é isso aí galera, começando o segundo capítulo, Controlando Kotal Kahn Vamos ver o que vai acontecer aí com o Imperador do Outworld Vinde milhões Imperador, como é o ditado? Não vale o pó nos meus sapatos? Kotal Kahn sempre foi justo ao negociar com você, Kanon Claro, claro, só estou dizendo, armas aprimoradas, minha inteligência e pronto A longa guerra civil da Exoterra acaba Pode ser bom relaxar um pouco, não acha? Você sabe onde Melina está E todo o exército rebelde dela Isso deve valer pelo menos cinquenta Eu preciso atacá-la, imediatamente, acabar com esse conflito Como você disse, isso nos esgota Beleza, nós temos um acordo? O que foi, Devora? O Imperador não deve se preocupar Um acidente adiante Esta aqui irá resolver tudo Abra um caminho para Kotal Kahn, mexam-se! Os Takatânios estão em posição Aguardamos a sua ordem Está dada, querida Tânia Parar uma carruagem não é nada Mas matar um Imperador Falso Imperador Existe poder Um poder que você tem, Melina E que não quer usar Usá-lo me causa sofrimento, Ren Eu preciso de mais tempo A excursão do Usurpador chegou cedo demais A chuva cai somente quando quer Isso não importa Se o Ken não fizer o que eu mandei Agora! Faça! Papal! Ah! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Esse projétil aqui é bom. Enquanto o que eu não entendo nada dele, não sei nem por onde começar a fazer de bagulho na moral. De joelhos. Ai, eu errei o agarrar. Foi embora. Você não, eu errei o agarrar. Eu, eu errei o agarrar. Eu, eu errei o agarrar. Tânia. Tânia. É bom saber que você se lembra de mim, guarda. Eu nunca esquecerei aqueles. Que libertar. Ela jurou o agarrar. Ela jurou o agarrar. É, mas eu errei o agarrar. Eu, eu errei o agarrar. Esse agarrão é muito bom Toma Esse combo é bom também Toma, na boca É, não dá pra... Toma Ai Esse aí deu dano, hein Qual outra parada que ele tem aqui? Não tem sofrimento de sangue, não Esse é um escaral, mano Pra que você é um escaral? Será que eu fui mais forte? Pô, esse agarrão não pega de jeito nenhum, cara Toma Você é um tolo por acreditar em Melina Melina Ela me desafia Pela última vez Melina Quem não devia ter matado você, pobre miserável? We're gonna die O que você é um escaralho? O que você é um escaralho? O que você é um escaralho? Eu sou um filho de Argus Não fui apenas declarado um deus por plebeus louvusos, Bullock Com certeza, Melina suspeita de suas reais intenções, filho de Argus Minhas intenções são ensinar a você a diferença entre pretensão e divindade Vamo lá, encontro o Ray, hein Eita É, galera Aí que tá Olha o Ray aqui, galera É personagem secreto Só pode Ele tá no jogo E ele é um jo... Nossa, cara Eu quero liberar o Ray Eu quero zerar logo pra liberar todos os personagens Vamo lá Ai Caraca, maneiro Caraca, tá maneiríssimo o Ray, mané Caraca, tá maneiríssimo o Ray, mané A morte vem pra todos Toma 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 É, deu novo, né, Ray Abrei o Ray Isso vai silenciar você Não vai tocar nele novamente Eu vou ser Como herdeira de meu pai Shao Kahn Eu, Milina, canon da Exoterra Ordeno sua execução Caraca, continuo Continuo meu... Que engraçado Continuo meu... Minha barra Ai Calma Vem cá Vem cá Assim, ele é bruto pra cacete Né, o Kotal Kahn Tem isso Caraca, maneiro isso aí Toma Nossa Calma, calma Calma, calma Calma, meliana Caramba Ah, não saiu, merda Toma Toma Haverá uma execução hoje Você vai se redimir de sua dissidência, menina Seu sangue vai corrigir tudo Subindo pela escadaria Até a beira do fogo O que meu Imperador viu? Um mero filhote Criado para ser um jaguar Nos separamos no ponto de desembarque Jack e eu vamos entrar pelo sul Vocês dois, pelo oeste Reúnam-se aqui Entrada norte E depois? É só pegar e ir embora? Se resistir, vamos capturá-lo A resistência pode ser mais possível do que imaginam Não esquentem Se isso acontecer, Sub-Zero nem vai saber o que o atingiu Caraca, eu estava me empolgando tanto que eu nem me liguei Para tudo Capítulo 3, Sub-Zero E isso aí vai ficar para o próximo episódio Tá certo, galera? Olha só É... Eu vou finalizar por aqui, tá bom? Esse foi o segundo capítulo com o Kotal Kahn Teremos mais aí conforme os dias forem passando Que eu tô louco Eu só quero saber de jogar mais Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei, disser no vídeo favorito se você gostou Até a próxima, galera Com mais um jogo ou com mais um vídeo Valeu! Valeu!